A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. É um prazer estar com você novamente, em especial com o convidado que vai esclarecer um assunto muito importante que poucas vezes eu vi ser comentado na televisão. O doutor Fernando Schumach Melo, ele é especialista em direito na área médica, em prol de nós, consumidores, no que diz respeito a planos de saúde e aos direitos que nós temos e como escolher o melhor plano. Doutor Fernando, é um prazer estar com o senhor aqui, tê-lo no nosso programa, do senhor dispôr do seu tempo para poder nos esclarecer. Eu gostaria, então, que o senhor se apresentasse rapidamente e pudesse já discorrer sobre esse assunto tão importante. Bom dia, Alexandre. Meu nome é Fernando Schumach Melo, conforme você já disse. Sou advogado formado pela Faculdade de Direito Curitiba, especialista em processo civil pela PUC e especialista nessa parte de direito consumidor voltada à área de planos de saúde. E por que eu resolvi escolher essa área? Porque, infelizmente, em que pese a Lei 9656 de 1998 ter feito com que os planos de saúde se adequassem às normas do direito do consumidor, ainda hoje os nossos serviços são muito procurados porque os contratos de consumo, os contratos de seguro, de plano de saúde, são mal redigidos. Então, a nossa perspectiva de atender os consumidores nessa seara do ramo médico é porque os consumidores precisam se prevenir. Antes de precisar de um advogado, eles necessitam fazer várias coisas. Primeiro, saber com qual instituição ele está lidando, como que ele pode se prevenir. Primeiro, escolher uma instituição que vai mais beneficiá-lo. Seja essa, seja a A, seja a B, ele tem que escolher a melhor instituição para bem beneficiá-lo. Veja só, foi o que o senhor falou. Há pouco tempo foi nos dito que os planos de saúde teriam que se cotizar e fazer a coisa da forma correta, está facilitando todo esse entendimento. Qual é a coisa que mais os planos pecam hoje? Bom, a Lei 9656, de 1998, fez com que os planos de saúde garantissem algumas coberturas básicas. Mas ainda, na hora que o consumidor precisa, esses planos de saúde são mal redigidos, os contratos. Por exemplo, digamos que o cidadão precisa colocar uma prótese no coração. E essa prótese só tem lá no Canadá. O plano de saúde muitas vezes não cobre, alegando que aquele tipo de prótese não é coberto pelo plano de saúde. Mas isso está em total descompasso com a Lei 9656 e com a Lei 8.078, de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o médico, não adianta o médico chegar e falar, isso aqui você vai ter que pagar por fora. Não, isso é o que é mais importante. O médico é, em última instância, quem decide o que é melhor para o consumidor. O plano de saúde tem que sucumbir às exigências médicas. Quem diz o que o plano de saúde deve cobrir ou não é o médico. Se o paciente precisa da melhor prótese que só tem no Canadá, na Inglaterra, na China, o plano de saúde vai ter que cobrir. Porque qualquer cláusula que seja dúbia ou que seja mal redigida ou que não se tenha, a lei do consumidor prevê que ela vai ter que ser interpretada mais beneficamente em prol do consumidor. E quando você chega com um problema, como consumidor, aconteceu, a minha família, eles vêm e falam assim, olha, essa lente aqui é nacional e essa aqui é importada. Essa daqui custa R$ 10 mil e essa aqui custa R$ 5 mil. A de R$ 5 mil não vai adiantar nada, é o que o plano cobre. A de R$ 10 mil você vai ter que pagar por fora. Como é que resolve uma situação como essa? Bom, você tem alguns órgãos de proteção ao direito do consumidor. A lei que eu já falei aqui, 9656, criou a ANS. Se esse plano de saúde não quer fornecer melhor lente, ele pode denunciar esse contrato à ANS. E a ANS vai tentar resolver administrativamente. Em não resolvendo a ANS, ele pode ir até o PROCON, que da mesma forma vai tentar resolver administrativamente, vai fazer uma carta de encaminhamento, vai chamar para uma audiência e vai tentar resolver. Agora, o PROCON é um órgão administrativo que não tem poder de mando. Ele apenas tenta conciliar as partes. Em última instância, o cidadão vai ter que fazer o quê? Obter a negativa por escrito. É muito importante que o cidadão obtenha a negativa do plano de saúde por escrito. Pague, é lógico que aí nós estamos tratando de quem tem possibilidade de pagar, pague a parcela a mais pela lenta importada para reaver esse valor que ele pagou judicialmente. E vai reaver com muito mais, né? Vai reaver com juros e o judiciário paranaense tem sido patente nesse sentido em considerar as indenizações, tanto material quanto moral. Gente, eu vou chamar os comerciais. Não saia daí que a gente já volta com o doutor Fernando aqui para esclarecer um assunto muito importante para você, que é os planos de saúde e os seus direitos como consumidor. Faça a melhor escolha. Premium Asec Lavanderias e Tinturaria. Lavagem a seco e úmido. Coletas e entrega sob consulta. Vestuário, edredom e cobertores. Tapetes e cortinas. Lavagem e hidratação de couro. E SOS Costura. Tingimento especializado. Premium Asec Lavanderias. Visconde de Nacarum, 371 Centro. Em frente à Rua 24 Horas. E Nicarágua, 461 Bacacheri. Processo ecologicamente correto. 3322 0092. O BCU traz até você o que há de mais moderno em tecnologia de armazenamento de células-tronco. Coletadas no momento do nascimento do seu filho, este material já é utilizado com sucesso no tratamento de várias doenças. É a nova era da medicina regenerativa acessível para sua família. Células-tronco do cordão umbilical. Você merece saber tudo a respeito. Agende seu atendimento em Curitiba pelo 4141 1451. Banco de Cordão Umbilical. Guardando uma esperança de vida. Sempre inovando, a MD Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos a assessoria contábil objetivando o fortalecimento do cliente com a equipe de profissionais qualificados visando o crescimento mútuo. MV Acessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Bom, de volta com o Dr. Fernando aqui. Eu já vou entrar de sola fazendo uma pergunta para o Dr. Fernando, que é uma pergunta que a gente sente que o mercado está aí. E muitas vezes o consumidor quando chega no médico e precisa de uma prótese, uma lente para os olhos, ou precisa de um... Como é que fala? Esse negócio que coloca no quebra o osso aí. Estende. Às vezes o próprio médico chega, Dr. e fala assim, olha, infelizmente o teu plano não vai cobrir isso aqui, você vai ter que pagar. Parece que o médico já está conivente com o próprio... Ele arranjou o problema. Sem o plano de saúde falar nada. O que o consumidor tem que fazer quando o médico fala isso? Primeiro de tudo é que o consumidor deve ter o contrato de plano de saúde em mãos. Então, antes, logo na assinatura do contrato, você não pode sair da tua empresa seguradora, seja A ou B, sem o teu contrato em mãos. Aí o consumidor, uma vez lendo o contrato, ele vai ver que isso não existe. Que ele tem direito àquela cobertura. Ou se ele disser que não tem direito, isso é ilegal. O que ele tem que fazer? Ele tem que procurar um profissional habilitado e pedir uma medida liminar na justiça e o juiz vai obrigar que aquele profissional, que aquele plano de saúde forneça aquela prótese ou aquela cirurgia que não está querendo ser coberta. Porque, como eu disse, existe a lei específica dos planos de saúde, mas ela não pode suprir a lei do direito do consumidor, que é soberana, que é baseada na Constituição Federal e não tem lei suprema que vá suprir a Constituição Federal. Esse é um direito básico do consumidor. Então, veja só, gente. Pelo que nós conversamos aqui, ficou muito claro para você. Quando eu falo que alguns médicos fazem isso, são alguns que não estou generalizando. A maioria dos médicos não fazem isso. Mas acontece que já aconteceram comigo esse tipo de situação, onde eu precisei, e eu estou aqui falando em meu nome. Não estou falando em nome de ninguém, não estou acusando ninguém. Mas, na época, a gente está fragilizado com a doença do seu pai ou da sua mãe, no caso, a minha mãe, na época, e que nós tivemos que nos pagar pela lente importada, tal, tal, tal. E que não resolveu nada também. Tem mais essa. Infelizmente, Alexandre, os problemas com os planos de saúde surgem quando? Quando você vai precisar. É igual o seguro de carro. O que o consumidor tem que ter em mente é que o plano de saúde é um contrato de seguro, que o produto que está sendo segurado é a vida. E você vai precisar daquele plano de saúde no momento que você estiver mais frágil. Então, você tem que, primeiro de tudo, saber com qual empresa você vai contratar, procurar junto ao Procon se essa empresa é de boa confiança, e ter o contrato em mãos. Ler o contrato, porque é um contrato de adesão. Você já não está escolhendo... Mas a pessoa, às vezes, vai ler e não vai entender. Eu pergunto. Ela pode entrar em contato com o seu escritório, por algum e-mail, para pedir... Doutor, o senhor pode ler isso para mim? Sim. O contrato? É aí que entra a advocacia preventiva que nós tanto queremos incluir na advocacia paranaense. O consumidor tem total direito de ir em várias seguradoras, pedir o contrato de várias e submeter eles à apreciação de um profissional habilitado, seja um advogado, um bacharel em direito, para que esse profissional lhe dê a melhor garantia. Isso é um dever. Se todos fizessem isso, Alexandre, eu tenho certeza que 90% dos casos, as ações judiciais com relação à saúde seriam evitadas. Está aí. Isso é cidadania, gente. Isso é cidadania. É o seu direito como cidadão de antes de comprar. Mas nós erramos. A corrupção que falam, que tanto existe com policiais, que são corruptos, que querem ficar com dinheiro, que querem propina para não dar multa, o culpado não é o policial. O culpado é quem infringiu a lei, que atravessou o sinal vermelho, que passou a mais do que podia naquela avenida, naquela rua, e o médico, o policial teve que parar. Quem que provocou a corrupção? Você. Então, você está errando. Você tem que procurar os contratos, levar, trazer para um advogado especializado nessa área. Você tem muitos advogados para que possam te dar toda essa orientação. Está aqui dada a dica. Doutor Fernando, muito obrigado. Eu quero voltar mais vezes aqui. Nosso tempo esgotou. Eu que agradeço. Mas eu quero voltar aqui. Foi um prazer falar com o senhor e mais um prazer de saber que hoje nós temos, dentro do direito, uma área que cuida só disso para o consumidor. Sim. O direito é uma profissão apaixonante porque ele regula todas as áreas. Tem o direito esportivo, tem o direito trabalhista e tem também o direito médico. Consumidor hoje só é lesado na área do plano de saúde se quiser. Leve o seu contrato a um profissional habilitado. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz com o seu plano de saúde. Então, está aí. Está dado o recado. Caso vocês queiram conhecer mais o trabalho do doutor Fernando, por favor, entre com um e-mail na produção arroba arte de fazer amigos. Um grande abraço até daqui a pouquinho. Obrigado doutor. Um abraço. Confiança e saúde. Respeito ao ser humano. Atendimento extra hospitalar. Plantões de 6, 12 e 24 horas. Qualidade e efetividade de atuação. Profissionais em atendimento particular cuidando do bem mais precioso. A vida. Confiança e saúde. Assistência domiciliar. 3, 2, 6, 2, 9, 4, 9, 6. Pura essência farmácia de manipulação. Promovendo a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população. Preparando produtos de forma adequada e segura. Reconhecida pela qualidade e excelência como uma das melhores de Curitiba. Manipulação alopática, homeopática, dermocosméticos, fitoterápicas, odontológicas. Pura essência. Batel e Mercês. A verdadeira fórmula para levar saúde até você.